Queridos, na vida todos passam por crises, eu queria poder te dizer que você não vai enfrentar crise nenhuma daqui para frente, eu seria um tremendo mentiroso, não tem ninguém que porque buscou a Deus, vai agora viver uma vida só de bonança, só de tranquilidade, as tempestades vão chegar e tem um detalhe, são imprevisíveis, se as tempestades da vida mandassem pelo menos um e-mail, a gente preparava um pouco o coração se mandasse um whatsapp seria tão bom, mas não manda, pastor eu não gosto dessa frase do senhor que todo mundo vai enfrentar a crise, querido deixa eu te falar uma coisa, quem aqui tem um pai, quem tem pai? Um dia vai morrer ou você quer que eu te diga que ninguém vai morrer? Ou o que você quer que eu diga que você morre primeiro? Nós temos que parar de pensar como criança, a perda de alguém que a gente ama já é uma crise, se eu não? não, e isso está no nosso caminho, nós não temos como fugir então, todos nós vamos enfrentar alguma crise, nem que seja a perda de alguém que a gente ama agora, eu tenho uma boa notícia para você que se sente injustiçado porque é pobre, porque está passando uma dificuldade deixa eu te falar uma coisa, a tempestade vem para rico também, tá? eu tenho uma boa notícia para você que acha que só porque você é meio desorganizado a crise vem gente organizada também passa por crise, tá? eu tenho uma boa notícia para você que acha que está em crise só porque é analfabeto deixa eu te falar, gente culta também passa por crise, tá? a crise chega para todas as pessoas e esse texto é um momento de crise, de tempestade Jesus está com os discípulos num lugar que os discípulos conhecem de coi salteado, o mar da galiléia na verdade o mar da galiléia não é um mar, é um lago de água doce se você quer ir a Israel, ainda tem algumas poucas vagas agora em agosto para ir comigo quem sabe você consegue, talvez alguns não conseguem nos preparar agora mas vale a pena ir a sua leitura da bíblia muda quando você vai a Israel é um lago de 21 quilômetros de extensão por 14 de largura e tem muita água lá que não atende suficientemente a Israel mas é muita água e os países em volta tem olho na Israel por causa dessa água aí porque essa água é uma grande riqueza de Israel de um lado as montanhas da galiléia, do outro lado as montanhas de gulã no meio lago, de vez em quando vem um vento por sobre as montanhas e desce nesse lago e esse vento quando bate no lago bate com força e quando bate com força começa a produzir ondas porque pela extensão do lago ser tão grande ele parece um mar e essas ondas vão, 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 vão e vão se avolumando e realmente assusta assusta demais quem está navegando meu querido eu queria te falar foi o que aconteceu aqui eles estavam numa margem do rio Jesus estava bem cansado tinha pregado por horas e aí ele fala vamos agora para outra margem Jesus entra no barco pega um saco de areia que se colocava na popa do barco para dar o alinhamento do barco e ele pega esse travesseiro de areia bota ali bota a cabeça no travesseiro e começa a dormir e ele vai ali na proa do barco deitado, dormindo e eles começam a navegar de repente o vento bateu a tempestade chegou e começa a vir onda e começa a vir onda e começa a entrar água e o barco começa a encher de água como Jesus está na parte da frente do barco ele está numa parte um pouco mais inclinada talvez ainda não está está respingando nele mas ainda não está completamente encharcado em cima dele a água está acumulando mais aqui atrás e Jesus está ali dormindo e os discípulos começam a olhar um para o outro desesperados e eles estão tentando fazer o seu melhor às vezes na vida a gente também tenta fazer o nosso melhor a gente jejua, se esforça, trabalha e tenta resolver e as coisas às vezes não acontecem sim ou não e aí quando a gente tenta do nosso jeito com a nossa expertise com a nossa potencialidade com a nossa capacidade e a coisa não acontece bate na gente um desespero que nem bateu nele aqui desespero e eles olham para Jesus e Jesus dormindo pensa na cena no barco para lá e para cá e Pedro e João tentando e Jesus dormindo eu fico imaginando André já gritando nós estamos numa situação difícil para ver se Jesus acordava e Jesus dormindo queridos Jesus sabia que Deus tem o controle de tudo ele deu uma direção vamos para o outro lado agora eu posso dormir porque nós vamos chegar até o outro lado mas os discípulos não compreenderam o controle total do Senhor para uma ordem do Senhor os discípulos não compreenderam o domínio completo do Senhor sobre quaisquer circunstâncias as tempestades não são para destruir mas para instruir as tempestades não são para murchar a sua fé mas para florescer uma fé maior a verdade é que a gente vai numa festa e a gente come um monte de coisa gostosa e não aprende nada só o sabor das coisas mas um momento de dor na vida da gente é uma faculdade um momento de luta na vida da gente é uma pós-graduação não tem jeito é assim que funciona nós aprendemos muito mais com os sofrimentos com as dores com as perdas do que com as coisas que vem fácil e que nos alegram queridos eles estão num contexto de muita pressão e aí chega um e fala assim acorda ele aí que parece que está de brincadeira e eles acordam Jesus e aí eles acordam Jesus meio chateado é eles falam com Jesus assim não se te dá que morramos em outras palavras eles estão falando o senhor está de brincadeira né dormindo uma hora dessa o bicho está pegando e o senhor dormindo essa é a primeira pergunta que eles fazem são três a segunda pergunta é Jesus que vai fazer porque quando eles acordam Jesus Jesus vira para o vento e fala vento sossega né aí o vento ele vira para as ondas e fala já deu né aí as ondas aí Jesus vira para ele e fala assim porque vocês são tão tímidos ainda na fé vocês não tem fé ainda não? imagina o olho dos discípulos vendo o vento parar na hora as ondas pararam na hora imagina os caras estão com os olhos arregalados os caras estão desesperados os caras falam assim meu Deus o que é isso? aí um olha para o outro e fala assim quem é esse? e a terceira pergunta que até os ventos e o mar lhe obedecem meus amados Jesus deu uma visão e foi dormir vamos para o outro lado eles acordam Jesus com reação de acusação mas você sabe de uma coisa? esse diálogo aqui nos ensina muito sobre as tempestades da nossa vida esse diálogo aqui pode nos ajudar a compreender muito sobre a nossa própria existência qual foi a primeira pergunta que foi feita? não te importas que morramos? como quem diz aqui está nem aí para a gente né? falou que amava que gostava que queria nosso bem está de brincadeira não está mostrando isso agora confirma para mim às vezes nós também nos sentimos como se Deus estivesse dormindo sim ou não? às vezes a gente ora pede clama e a sensação que a gente tem é que Deus está dormindo não ouviu nada não está nem aí a gente implora e não tem resposta nenhuma no momento mais difícil parece que Deus não está nem aí para a gente ignorou o nosso clamor as tempestades não estavam somente no mar estava dentro do coração porque esse sentimento de desprezo de Deus diante do nosso clamor nos dá a sensação de que a gente não está conseguindo falar ou que Deus está a nos ignorar meus amados passam por tempestades muitas pessoas por desobediência não é verdade? lembra de Jonas? Deus falou para ele vai pregar em Nínive ele falou não vou não aquele povo de Nínive é ruim demais eu vou pregar em Tarsis eu escolho onde eu vou pregar pegou um navio para ir para Tarsis o que aconteceu? a tempestade pegou ele por quê? porque foi desobediente ele cai dentro d'água joga ele dentro d'água o peixe o engole por quê? desobediência tempestade por desobediência ali ele tem um encontro com Deus Deus o peixe nem o peixe aguenta gente desobediente vomita ele e aí ele é vomitado imagina o cheiro que ele estava vomitado fedido aí ele foi para a cidade e cumpriu o papel dele ele estava em desobediência a tempestade chegou mas tem momentos que a gente passa por tempestade e a gente fica em crise sabe por quê? porque a gente está sendo obediente Jesus que falou aqui vamos para o outro lado quem botou eles no lago? Jesus quem deu a ordem para ir para o outro lado? Jesus aí você fala assim eu dou meu dízimo eu dou minha oferta eu trabalho no ministério da igreja eu sou líder de célula eu não falto ao TL eu não chego só na hora do culto eu venho aqui para aprender eu estou buscando a Deus e um monte de coisa dando errado na minha vida que Deus é esse? a gente tem muita dificuldade de entender obediência e crise a gente tem a sensação de que quando a gente está obedecendo no dia seguinte ó o sol brilhou na nossa vida tudo se confirmou as portas se abriram o Bill Gates se ligou pedindo pelo amor de Deus para ser teu sócio a gente tem a sensação que no dia seguinte você que está aí querendo casar no dia seguinte você abre a porta está o príncipe encantado falando quer casar comigo? você abre a porta é um sapo você dá um beijo e vira um príncipe é ou não é? gente nós temos a sensação equivocada eles estavam no centro da vontade de Deus Deus falou vamos para o outro lado Jesus que mandou eles entraram no lago e a tempestade pegou nem sempre a tua obediência vai tirar de você uma tempestade a gente tem que ser obediente não porque as coisas são favoráveis nós temos que ser obediente por um princípio que nos move fidelidade meus queridos porque eles perguntam se ele não se importa que pereçam porque na visão deles a intervenção divina está demorando eles foram tentando sozinhos falando daqui a pouco ele faz alguma coisa e nada daqui a pouco o nosso nossa capacidade domina o barco e nada então quando eles acharam que Jesus estava demorando o desespero bateu ei querido muitas vezes a gente acha que Jesus está demorando e a gente acha que porque ele demorou já era assim ou não? tem coisa que você nem ora mais ou ora pouco porque você acha que Jesus não está nem aí para isso é um assunto que não está mais na pauta lembra quando Jesus chegou no enterro de Lázaro ele chegou lá Marta e Maria as duas irmãs falaram o que para Jesus? disseram assim se o senhor tivesse aqui o meu irmão não teria morrido em outras palavras chegou atrasado não dava para o senhor pegar um Uber não? não tinha um táxi direto não? não tinha um um heliponto lá perto não? o senhor demorou se o senhor tivesse chegado meu irmão estava vivo agora já era e morreu tem quatro dias está fedido já muitas vezes na nossa vida a gente também acha isso que o senhor está demorando e porque ele demorou já deu pastor estou três anos orando para a mesma coisa quatro anos e nada ei não quer dizer que Jesus está dormindo não quer dizer que ele não vai te entregar a tua promessa percebam que na hora da crise mais ameaçadora Jesus estava dormindo se alguém está dormindo não está falando se não está falando ele está em silêncio o silêncio de Deus é um negócio que a gente tem que saber lidar com ele porque silêncio de Deus é um negócio ruim de lidar tá é difícil nós estamos acostumados a falar e responder você manda um whatsapp o cara não responde você já fica chateado nós precisamos nós precisamos desse princípio aí no verso 39 Jesus acorda gritaram com ele Jesus não se diga que morramos ele acorda repreende o vento fica tudo tranquilo a água fica paradinha sabe por que porque quando nós esgotamos todos os nossos recursos todos os recursos do senhor nem começaram ainda a ser usados quando a gente tentou de tudo os nossos contatos o nosso dinheiro o nosso expertise o nosso treinamento o nosso aprendizado os nossos aprimoramentos a nossa habilidade relacional o nosso carisma quando ele tentou tudo deixa eu te falar Jesus nós continuamos com tudo que é recurso necessário para resolver essa situação que tudo que você tentou não foi suficiente eles tentaram tudo ou não sim ou não deu certo e Jesus quanto tempo levou uma frase vento onda já deu meus amados quando estamos sem forças ele ainda é poderoso quando a causa aparece perdida ele ainda é o Deus dos impossíveis quando tudo deu errado e você sabe que você também errou e que deu errado por sua culpa Deus ainda continua misericordioso e ele pode dar uma segunda chance mas aí vem uma segunda pergunta e qual é a segunda pergunta no verso 40 nós lemos depois que ele apazigou a tempestade ele disse por que vocês estão com tanto medo ainda não tem fé tem um certo sarcasmo nisso aqui não tem Jesus olha para ele e fala brincadeira não é pô ainda não tem fé ressuscitei morto vocês viram levantei paralítico de nascença vocês viram curei cego vocês viram fiz surdo ouvir vocês viram pô continua sem fé caramba que escolha é essa que eu fiz meu Deus vocês ainda não tem fé eles tinham que ter fé pastor por que eles tinham que ter fé estavam desesperados a tempestade era muito grande que nem a tempestade que eu vivo na minha vida hoje pastor eu tenho uma tempestade no meu casamento eu tenho tempestade nas minhas finanças eu tenho tempestade com as minhas filhas com os meus filhos eu tenho tempestade no meu coração nos meus sentimentos eu tenho um sentimento ruim pastor eu tenho uma depressão pastor por que que eu deveria crer pastor primeiro por causa da visão dada pelo pelo senhor Jesus ele falou vamos para o outro lado se ele falou vamos para o outro lado vai chegar do outro lado se Jesus fala uma coisa vai se cumprir se você recebeu uma promessa de Deus se Deus mandou um profeta falou contigo se você lendo a Bíblia você entendeu alguma coisa se Deus te deu uma palavra ei você precisa entender que o destino final disso já está definido Jesus não tem duas palavras olha era para ir para o outro lado mas teve tempestade e a gente afundou paciência acontece se Jesus não há palavra ela é definitiva ele disse passemos para outra margem a visão foi definida o destino foi definido mas quantas vezes a gente não entende a diferença entre visão e vista visão é um sonho a ser realizado visão é o lugar onde queremos estar visão é o alvo que Deus nos dá visão é um projeto que está nas mãos de Deus visão é uma oportunidade que o Senhor está preparando para a gente vista é o que a gente vê num momento ao longo da visão infelizmente muitas pessoas vivem por vista olham um momento não olham a visão se eles tivessem pensado ali no barco ora nós vamos chegar lá na margem que ele falou vamos para outra margem então está na tempestade danada eu acho que a gente interceder e falar assim tempestade pode parar porque ele falou que a gente vai chegar se um deles tivesse feito isso mudava a história de todo o grupo se um tivesse feito isso mudava a mentalidade de todo o grupo mas não ninguém conseguiu enxergar isso todos viveram por vista ninguém viveu por visão ninguém entendeu aonde Jesus já tinha definido que eles iriam quer um exemplo Abraão Deus falou com Abraão assim Abraão deixa tua terra deixa tua parentela pega o teu rebanho que é numeroso Abraão era um homem rico pega tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar e Abraão você tem filho? não, não tem não pois é vou te dar uma nação e você vai ser o bendito dessa nação e todo mundo vai ser bendito em teu nome mas eu tenho 75 anos a Sara tem 65 até hoje a gente tentou não conseguiu fica tranquilo eu agora estou garantindo Abraão pega tudo que tem bota a Sara com 65 anos em cima de um jegue lá e ó vai embora ele vai para uma visão passa um ano passa dois passa cinco mais ou menos uns 10 anos depois a Sara vira para o Abraão e fala Abraão você já não é mais ou menos um pegador você sabe né você está com 85 e você não está mais com aquela pegada eu já não sou mais aquela garotinha que eu era né Abraão vamos combinar então vamos fazer o seguinte você fica com a H e aí ela engravida e aí você me dá o filho por quê? porque 10 anos depois a visão não se concretizou eles passam a viver por vista nós ainda não engravidamos aí o Abraão olha para a H olha para a Sara é vou fazer esforço né aí ele vai e tem um relacionamento com a H o que acontece? uma tragédia nasce Ismael Ismael é filho de H mama na H vai ter a Sara como mãe dele é ruim começa aquela briga entre as duas aquela confusão chega um ponto que Abraão tem que mandar embora a mãe com o filho e filho dele surgem os conflitos dos povos árabes ali começa ali por quê? porque viveu por vista olhou o momento olhou a circunstância não viu uma visão completa e quis resolver e Deus falou eu que vou resolver e resolveu com 100 anos Abraão foi pai e a Sara tinha 90 anos quer um outro exemplo? números capítulo 13 Moisés está liderando o povo e eles vão entrar na terra prometida quando eles estão na beirada da terra prometida aí Deus fala assim com Moisés Moisés pega 10 espias 10 e manda lá na terra de Canaã eu vou dar essa terra que eu prometi a Abraão eu vou dar para vocês vai lá e espia a terra dá uma olhada se a terra é boa mesmo o que Deus pediu? para espiar a terra Abraão chama os 10 espias o que ele fala vocês vão lá espiam a terra olha se a terra é boa mesmo olha o que tem lá de fruta olha o que tem lá de plantação olha se a terra é fértil depois vocês olham para o povo dá uma olhada se eles são fortes dá uma olhada se eles são sarados dá uma olhada se eles são treinados em arte de guerra dá uma olhada se eles têm muita espada muito escudo dá uma olhada se eles se eles se eles são perigosos Deus mandou olhar o povo Deus mandou olhar o que? qual era a visão? olhar a? Moisés mandou olhar o que? a terra e as pessoas vista olhou o momento olhou a circunstância não olhou a visão Deus é que vai garantir a vitória foi Deus que prometeu ele deu a visão vai lá que eu vou garantir mas não eles foram olhar aí voltou aí volta os 10 aí uns fala assim conforme o relatório solicitado dois não José e Caleb o testemunho foi maravilhoso mais 10 eles foram lá e aí conforme o relatório a terra é maravilhosa olha cada caixa de uva enorme mas conforme o relatório solicitado tem cada troglodito está lá minha irmã olha os caras que levantam 150 no supino pelo amor de Deus os caras parecem uns monstros os braços do cara parecem a coxa da gente é um negócio de doido olha e tem uns caras lá matador olha o povo começa olha o povo olha o povo miso de oricórdia ai 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 meu pai e os caras vão dando o relatório cada frase do relatório o povo tremia quando o povo treme numa batalha já perdeu sim ou não por causa disso eles ficaram 40 anos rodando no deserto por que? porque perderam a visão para viver por vista você tem uma visão de Deus tem uma direção de Deus tem uma uma opinião de Deus tem uma promessa de Deus tem uma palavra de Deus então viva pela visão não não olha a vista não não olha o momento não senão você vai perder a visão e você não vai ter fé para orar para cada fase até chegar a completude até o cumprimento da visão que Deus tem para você meus amados nós precisamos decidir se vamos viver por visão ou por vista como você vai viver porque eles tinham que crer tinham que crer em Jesus ali por que? pelo fato do próprio Jesus estar com eles primeiro por causa da visão eles deveriam ter fé por causa da visão dada por Jesus segundo porque o próprio Jesus estava ali sabe quem estava no barco? o criador do universo lá em João capítulo 1 versículo 3 diz que diz assim todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez quando Deus estava criando o mundo Jesus estava lá ele é Deus ele se fez carne mas ele é Deus quando foi formado o oceano o mar quando o mar da galiléia foi feito Jesus estava traçando os limites ele conhecia da onde que entrava o vento para onde que saiu o vento ele sabia a profundidade de cada ponto do mar da galiléia mas infelizmente muita gente olhou para ele e achou que o rei da glória estava dormindo e que não estava ajudando hein querido o criador nunca poderia ser vencido pela criação o criador sempre vence a criação Jesus estava ali em paz sabia que tudo estava sob controle afinal de contas ele é Deus e ele estava no barco deixa eu te falar uma coisa se Jesus estiver no teu barco vai vir tempestade vai entrar água no barco mas fica tranquilo você vai chegar na outra margem as vezes é difícil porque as vezes a dor é muito grande o choro é muito grande as vezes a gente fica sem entender porque a gente está passando por certas coisas mas quando eu olho para circunstâncias assim na minha vida eu falo ei Jesus está aqui no barco meu amigo e ele prometeu o benção sobre a minha vida a vida da minha família e o meu ministério portanto eu vou chegar do outro lado ainda que tenha água no barco eu ontem eu estava vindo de Campinas fui pregar em Campinas uma grande conferência muito legal e aí teve um erro na compra da minha passagem e a minha passagem estava para 10 e tereré da noite eu ia chegar quase meia noite no Rio de Janeiro e aí eu ia chegar em casa quase uma da manhã e eu tinha algumas coisas para preparar para o domingo e eu falei meu Deus aí tentaram comprar uma passagem para mim uma passagem de um voo que tinha de Campinas para cá às 10 para as 7 da noite não tem mais como comprar não tinha mais falei meu Deus do céu aí eu fui para o aeroporto falei vou tentar cheguei fui lá no check-in quando eu cheguei no check-in falei com a moça do check-in falou olha eu estou com o check-in aqui já feito para 10 e pouco da noite 10 e 40 da noite mas assim eu sei que tem um voo 6 e 50 10 para as 7 da noite eu queria fazer uma antecipação você não pode ver para mim não ela falou assim o senhor vai para onde eu falei meu destino é Galeão falou o voo de 6 e 50 destino é Santos Dumont não pode antecipar falei mas olha só eu viajo sempre pela Azul você não quer para o meu galho não não ajuda aí porque estou precisando tanto chegar estou cheio de coisa para fazer e eu estou cansado eu preciso voltar logo você me dá uma força aí por favor não tem jeito isso é outro destino não tem como o que o senhor pode fazer é tentar pagar falei mas quanto que é ela falou assim o senhor vai pagar eram 300 reais da multa e mais a diferença de tarifa falei meu irmão 1.500 reais eu falei pô é pouco dinheiro não é mais assim 1.500 reais não dá né irmão eu falei assim eu não sei quanto que era certinho mas ia ser mas mesmo por aí por causa da diferença de tarifa comprada na hora é outra tarifa aí eu falei meu Deus o senhor está no barco ou não está eu preciso do milagre aí eu falei ah então tá eu saí dali o que eu fiz fui na loja cheguei na loja lá da companhia aérea e falei assim olha só eu contei a mesma história não falei que fui no guichê não é ruim criado em marechal meu filho tá de bobeira eu falei ó eu estou com a passagem aqui tinha um check-in já feito para 10 e pouco da noite vai ter um voo agora né 10 para as 7 e assim eu queria antecipar você pode me ajudar aí para antecipar aí tinha duas sentadas e uma falou assim não dá não dá porque qual é o seu destino eu falei mesma pergunta maldita falei galeão pois é o voo agora é Santos Dumont destinos diferentes não pode antecipar eu falei mas por favor vê se tem um jeitinho aí porque eu estou precisando chegar lá eu preciso resolver umas coisas ainda hoje eu estou cansado me ajuda eu viajo sempre por aqui e tal minha moça taxa ativa não tem jeito senhor não é possível não tem jeito eu falando senhor meu destino é o céu é muito maior que galeão é Santos Dumont eu falei mas por favor dá um jeitinho ela falou não tem jeito aí a moça falou assim é mas hoje eu vi troca de aeronave e quando troca de uma aeronave maior para uma menor pode eu falei viu é de Deus muito obrigado que Deus abençoe vocês vocês são preciosos demais tome aqui meu documento ela foi papapá mal sabia eu que enquanto eu estava lá pregando Deus já estava preparando tudo mandou trocar a aeronave Deus é assim está preparando tudo para você não se desespere mas se eu não tivesse tentado eu não tinha pego a minha bênção Jesus está no barco meu filho nossa parte é fazer o que a gente tem que fazer é a gente se esforçar é a gente negociar é a gente conversar agora o milagre a troca da aeronave aí é com Deus Deus derruba levanta a aeronave manda anjo te levar na asa aí é com Ele o que você tem que fazer é crer que se Jesus está no barco o seu destino vai ser atingido amém glória a Deus gente por que que eles tinham que crer ter fé por que que eles não podiam ser tímidos na fé terceiro motivo por causa do poder de Jesus Jesus levanta e fala para a onda e fala para o vento cessou na hora parou o texto mostra mostra que Ele tem poder sobre a natureza mas Marcos capítulo 4 que a gente leu logo depois tem uma sequência que não é por acaso e mostra que Jesus encontra com o endemoniado seis mil demônios e os seis mil saem daquele homem que incrível o poder de Jesus poder sobre os demônios aí Ele encontra com a mulher que tem um fluxo de sangue uma hemorragia vai se esvaindo em sangue vive com aquele problema há doze anos perdeu tudo dinheiro com os médicos desesperada ela toca na orla do vestido de Jesus e ela é curada instantaneamente porque Jesus tem poder sobre a doença aí Ele vai para a casa de Jairo Ele chega na casa de Jairo tem uma menina morta o pai chora a mãe chora todo mundo chora Ele fala a menina está só dormindo o pessoal fala está de palhaçada dormindo não está respirando Jesus vai lá e ora levanta a menina a menina levanta mostrando que Jesus tem poder sobre a morte Ele tem todo o poder sobre a natureza sobre os demônios sobre a enfermidade sobre a morte Ele é o rei dos reis você precisa tomar posse disso você precisa entender que se Ele está no teu barco vai faltar paz no momento faltar alegria no momento mas não vai faltar esperança porque o fim dessa história com Ele ah meus amados irmãos finalmente a terceira pergunta e última para a gente acabar a pergunta é versículo 41 quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem quando a tempestade parou instantaneamente eles ficaram malucos eles ficaram chocados porque estavam desesperados e não conseguiram contornar e agora alguém contorna com uma frase meus amados por que aquela tempestade veio por que para que aqueles discípulos pudessem entender que aquele Jesus tinha todo o poder para nos livrar de qualquer dor de sua existência a tempestade não tinha outro objetivo a não ser testar a fé dos discípulos a tempestade não tinha outro motivo a não ser aumentar o nível de fé dos discípulos as tempestades da sua vida são um teste de fé ou você decide passar no teste ou você vai sofrer ou você decide mudar de vida mudar de postura ou você vai sofrer mas se você hoje falar Jesus está no barco falou que eu vou chegar na outra margem e ele está no barco e a tempestade não vai me naufragar eu vou chegar lá e você vai continuar fazendo a sua parte e orando e clamando e trabalhando e buscando e quando você olhar o marido está esquisito ainda a mulher está esquisita o filho está esquisito a filha está esquisita e o dinheiro não chegou você diz não vou viver por vista vou viver por visão eu vou chegar lá vou fazer a minha parte porque meu Deus é fiel ele está no barco e Deus vai te suprir ah meus amados o resultado foi uma admiração sobre Jesus e a pergunta é quem é esse? quem é esse? esse é aquele que estava com o pai construindo o mundo quem é esse? esse é aquele que se fez homem e veio ao mundo e ensinou os melhores ensinos que a terra já viu curou das enfermidades que pareciam sem solução quem é esse? esse é aquele que quando os demônios o viam tremiam de medo e a uma ordem dele obedeciam quem é esse? esse é aquele que se permitiu ir à cruz ninguém levou a força ele se permitiu morreu na cruz em nosso lugar pagou o preço do seu pecado quem é esse? esse é aquele que venceu a morte porque o terceiro dia ele ressuscitou e vivo está e quem o recebe no coração tem a vida dentro de si tem a vitória sobre a morte dentro de si e vai viver a eternidade com ele quem é esse? ele é o rei dos reis é o senhor dos senhores ele é o general dos generais quem é ele? ele é o foco da bíblia no velho testamento ele é profetizado no novo ele é a realização de um sonho e no apocalipse ele é a esperança do que crê quem é ele? ele é Jesus de Nazaré ele é o senhor da glória ele muda nossa história quem é ele? é aquele que nos ama e nos visita hoje está aqui para mudar sua história mudar sua vida quem é ele? ele é Jesus 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 ele é Jesus